Saindo aqui da Paradise Beach. Tá caindo o lanche com as meninas, o pé, os dedinhos, tem banho aqui. E olha, tem aqui no rosto. E a álcool. Aí, aí, aí. Comendo de frente pro mar aqui, ó. Tem mesinha, tá? Com banquinho. E nós vamos comendo o sanduba, do mar de frente pro mar. Quer mais? Tá ótimo. Estacionamento ali na frente. É, o carro estacionado ali, ó. Ai, caramba. Deixa eu virar aqui. Ah, não vira. Eu tenho que parar pra virar. Vou mostrar ali. Ah, mostra lá, ó. Então, o estacionamento tá ali, ó. A praia tá aqui. Quer mais? Melhor que isso, dois dias. Ah, ele ficou pra trás. Ah, hoje. Ele vai entrar, eu acho. Entrou. Mas deixa que tá vindo outro lá atrás. Ah, tá cheio de pontes nessa verinda aqui. É. Um acabou de entrar ali atrás, mas tá vindo outro ali, ó. Quer ver? Até eu tô andando bem light. Ó, ele é azul. Branco, azul e vermelho. Oh, uau. Passando. Passando. Oh, uau. Que lindo, hein? Que lindo, hein? Que lindo. Ah, mas tu vai se levantar aqui. Nosso caranguinho pra pegar o ponche. É, ele tá andando rápido pra caramba. Ele tá andando rápido pra caramba. Ele não tem, ele não tem sinal frente, entendeu? Ah, ah. Pra ele frear, pra gente alcançar ele. Ele vai desaparecer rapidinho. Obrigado.